Vamos lá, vamos ouvir agora com o número 11888 Vamos ouvir a futura vereadora, Betânia Melo Boa noite, Boca da Mata Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos E a vocês que saíram mais uma vez de suas casas para mostrar o apoio à gestão de Bruno Feijó e Sérgio Salvador Para mostrar que nós de Boca da Mata não queremos que nossa cidade caia em mãos erradas Eu sou Betânia Melo, candidata vereadora e o meu número é 11888 E eu quero pedir o apoio e o voto de confiança a você mulher Que assim como eu, trava suas lutas diárias para desempenhar os seus vários papéis Como filha, mãe, esposa e profissional Quero dizer que de acordo com o último censo de 2022 Nós somos 52% da população aqui de Boca da Mata Então por que lá na Câmara nós só temos 9% de representatividade? Por que nós não podemos ser maioria? Eu conto com vocês para que isso aconteça E espero que vocês me escolham Estou preparada para representá-las Eu espero que vocês me escolham Para que eu seja a sua voz De forma democrática Porque democracia é isso É escolher alguém que nos represente Que lute E que reconheça a nossa força E eu estou preparada para representar vocês Quero pedir também a você, homem Que acredita Que confia no trabalho E na força da mulher Eu também estou pronta para representá-los Não esqueçam No dia 6 de outubro Votem Betânia Mello 11-888 E Bruno Feijó E Sérgio Salvador Para Boca da Mata Continuar avançando Trabalhar E nos representar Pra ver a Dora É Betânia que vem nessa eleição 11-888 11-888 Eu quero convidar Pra fazer o uso da palavra Ele que apoia, vota e recomenda Bruno Feijó E Sérgio Salvador Eu quero convidar Doutor Geraldo Lessa E o trabalho não pode parar E o trabalho não pode parar E o trabalho não pode parar Tudo isso é ajustado em trabalhar E o trabalho não pode parar A cidade é você, tu vai continuar E o trabalho não pode parar E o mundo feijó Eu sei Boa noite Boa noite Boca da Mata Boa noite Que caminhada é essa Pelo amor de Deus Foi uma verdadeira festa Uma verdadeira caminhada Com muito amor Com muito carinho Eu quero saudar Primeiramente o grande líder da região Gustavo Feijó Quero saudar Quero saudar também O prefeito Bruno E o vice-prefeito Sérgio É com muito orgulho E com muito prazer Que eu estou aqui Que eu Como médico Pediatra Atendo muitas crianças Aqui de Boca da Mata Lá na nossa cidade São Miguel dos Campos Eu fico muito contente Estar aqui nessa região E também Vim aqui Com o objetivo De pedir a vocês O voto do meu paciente Que hoje Hoje É candidato A vereador Da nossa cidade De Boca da Mata O Lucas Que vocês Possam votar nele Sei que nessa Coligação Tem vereadores E merece também Nosso voto Mas hoje Eu vim especial Na cidade De São Miguel Para Pedir voto Para Lucas Corpins Gente Eu peço a vocês Uma coisa Vocês são Multiplicadores De votos Vocês Quando saírem daqui Amanhã E depois Peçam as casas Peçam voto Para o nosso prefeito Para o nosso vice-prefeito Bruno e Sérgio Vão Vão à luta Peçam que vocês São responsáveis Por tudo isso aqui Se esse espaço Fosse grande Vocês Que são responsáveis Por tudo isso Teria que vir para cá E nós E nós Que estamos pedindo voto É que Devíamos Estar aí Pedindo voto A vocês Mas infelizmente O espaço é pequeno E nós Não temos espaço Para todo mundo Mas eu digo Agora Encerrando as minhas Palavras Mais uma vez Eu digo Vocês Que são responsáveis Nós Eu sempre digo isso Prefeito Nós somos Empregados Do povo O prefeito O prefeito Precisa Cada vez mais Trabalhar Para a nossa cidade E eu fiquei Contente Quando eu vi Saúde Progrediu Educação Progrediu Segurança Progrediu Mas prefeito Precisamos Fazer Muito mais Para o Boca da Mata Que Boca da Mata Merece O povo aqui É o povo acolhedor O povo bom E eu tenho certeza Prefeito Você E o vice-prefeito Fará De Boca da Mata Uma cidade Cada vez Forte E desenvolvida Meu muito obrigado Um abraço De todos Marcelo Vito Vem pra cá Deputado Vem pra cá Deputado Marcelo Vito Obrigado Deputado Presidente Da Assembleia Deputado Marcelo Vito Apoia a fonte Recomenda Bruno E Sérgio Dando continuidade Vamos ouvir Com o número 20 0 0 0 Futuro vereador Tiago Cabrão Boa noite Meus amigos Lindos E lindas De Boca da Mata Quero aqui Agradecer A presença De cada um De vocês E agradecer Ao nosso senhor Jesus Cristo Por estar presente Aqui Nessa festa Nessa noite Maravilhosa Maravilhosa Na praça Da vitória Que é a sua vitória A nossa vitória A vitória Do povo A vitória Do avanço A vitória Do progresso A vitória Da prosperidade E a vitória De Bruno Sérgio 11 11 Minha gente Em 2012 Quando o Feijó Assumiu a prefeitura De Boca da Mata A segurança De Boca da Mata Tinha um Fiat Tinha um Fiat E um no Velho Caindo os pedaços Lembra? Caindo os pedaços Hoje Nós temos Um Apageiro E um Dunster Não tinha Uma câmera Nessa cidade Hoje Nós temos 72 Viu? 72 Nós temos Hoje Rádio Comunicador Antes A gente Não tinha Nada Aqui em cima No mutirão As ruas Estavam Todas Quebradas Inventaram Um saneamento Que não Fizeram Foi ou não foi? Foi Tá aqui Ó Tá aqui Além da Infraestrutura Certo Que hoje Tá uma maravilha As praças Lindas Vocês tão vendo Madiana A gente tá falando É assim As praças lindas Maravilhosas Mais de 12 Quilômetros De calçamento Sendo feio Certo? Que nunca Fizeram É assim Sufoco da ovelha Que eu diga Que passou 300 bilhões de anos Nunca fizeram Chegou aqui Ó Ó Fez Viu? Tá lindinho Tá lindinho Lá Tá lindinho A mil maravilhas A saúde Hospital de primeiro mundo Que a gente Não tinha Vocês se lembram Como era o hospital Antes? Não é isso? Pronto Minha gente Então Veja bem Graças a Deus Que vocês São conscientes Vocês estão vendo O trabalho Que está sendo desenvolvido Por boca da mata Vocês estão vendo O avanço Vocês estão vendo O progresso Certo? É com essa Mesma situação De trabalho Que nós vamos Continuar Com certeza Tá aí A prova foi Isso aí Hoje Era uma caminhada Que se transformou Num arrastão Fizeram um bagulho Ontem Que não deu Ninguém Hoje a gente Mostrou Como é que faz Não é assim? Hoje a gente Mostrou Como é que faz Gente É com esse Mesmo sentimento De trabalho Do Bruno Do Sérgio Que eu venho aqui Pedir um voto De confiança A vocês Para vereador Votem Tiago Cabral 20 mil Tá certo? E para prefeito Bruno E Sérgio 11 Até a próxima Fiquem todos com Deus E que nosso Senhor Jesus Cristo Nos abençoe hoje E sempre E rumo à vitória E agora vamos ouvir O nosso líder Nossa tarde O prefeito Que mudou a história De Boca da Mata E continua fazendo história Vamos ouvir Gustavo 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 Boa noite Boca da Mata Primeiro eu quero agradecer a Deus E a todos vocês que saíram da sua casa Há mais de 5 horas atrás Para dizer a boca da mata inteira E principalmente A turma dos fake news Que boca da mata é 11 Minha gente Quando nós Temos o poder do voto Temos o poder do voto E são vocês Que no dia 6 de outubro Irão ter o poder De definir Quem vai governar essa cidade Por mais de 4 anos É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Onde todos achavam Que nós não tínhamos chance Nenhuma De vencer aquela eleição Hoje essa turma aí A turma da mentira Andam Dizendo Que Bruno Sérgio Sérgio E o grupo político Aqui Será traído Primeiro Respeite o povo De boca da mata Porque traidor É vocês A traição Vem de um cidadão De bigode Com outro Barba de bosta Que vive A enganar Este povo De bota em bota Quando a gente Para pra observar Que a mudança Começa em 2012 Quando essa turma Do atraso Nos entregou O hospital Em péssimas condições De trabalho As escolas Eram todas Acabadas Os postos de saúde Todos em casa Alugada A infraestrutura De uma cidade Começa pela sua entrada A gente tinha Um portal velho Cheio de bato Porque se Zé Preguiça Junto com o outro Que era vice dele Não fazia nada Então são vocês Que tem o poder De decidir Quem governará Por mais quatro anos Essa turma Minha gente Pega A falar Que do lado Do palanque De eles Tem gente De bem A meter vídeos Falando Da minha pessoa Aqui não tem Ninguém condenado Não Bande preguiçoso Aqui só tem Gente de bem Condenado Condenado Falando da minha Falando da minha pessoa Podem falar Vocês tem Vocês tem que observar A quem vai votar Aqui temos vários Vereadores Que tem compromisso Com a boca da mata Do outro lado Uma grita Uma grita Uma grita Que eu não sei Nenhum nome dela Que eu não dou E bom pra ela E uma turma De preguiça Então Vocês Porque o povo De boca da mata Sabe o que quer Pensar no lado De atraso No lado Daquelas pessoas Que querem mentir Dizer Que vai fazer O que nunca fizeram Se eles tivessem Feito alguma coisa Há tempos atrás Eu estaria aqui Jamais Porque eles Teriam trabalho Teriam progresso Mas o que tem Daquele lado É preguiça E mentira É só preguiça E mentira Então Quero dizer a vocês Que Me sinto Muito orgulhoso Muito orgulhoso De você Me substituir E fazer um trabalho Maior do que o meu Isso é que é orgulho Isso é que é orgulho Você saber Que vai colocar Uma pessoa do poder Que vai trabalhar Incansavelmente Para trabalhar Mais do que eu fiz Então isso é que é orgulho E eu não tenho dúvida Que a bichinha chorona De lá A bichinha chorona Que anda Conversando água De porta em porta Não vai chegar A assumir isso aqui Nunca Sabe por quê? Que aqui tem trabalho Tem respeito E tem amor Ao povo de boca da mala Quero dizer A todos vocês E vou encerrar Minhas palavras Dando um beijo No coração De cada um de vocês Foi emocionante É emocionante Marcelo A gente lembrar De 2012 Porque enquanto o lado de lá Anda pulando É a turma de deputado É uma turma de deputada Que eu tenho um Que vou até o fim Da minha vida Na política Meu amigo pessoal Tem feito um trabalho Para essa cidade Em conjunto Comigo Com o Bruno Então enquanto o lado de lá Vive pulando Porque como eu disse Como eu disse lá no Geobarros Existem pessoas Que é feito Para ser Judas E aquela turma É a turma do Judas A turma da mentira E a turma do atraso Para essa cidade Então que encerro Minhas palavras No dia de hoje Dizendo a vocês O seguinte Nós estamos faltando 20 dias Para a eleição Acredito 20 dias Eu faço um pedido A cada um de vocês Puxe um amarelinho Pela camisa E traga Para o lado de cá Porque a lapada Vai ser grande Vai ser hoje E hoje Com muito amor Um abraço E mandando a camisa E o chão É o chão Você é o melhor É o chão É o chão Por você Porque você é o melhor É o chão 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 Alô, alô Boa noite a todos Eu fico Ansiando o dia Que eu venho para a boca da mata Dar um discurso Porque sem dúvida nenhuma É o lugar onde as pessoas Têm mais amor Pela política Em todo o estado de Alagoas É a boca da mata Eu estava aqui Eu estava aqui olhando É a demonstração clara Do apoio popular Que tem Sérgio Que tem Bruno Para continuar na prefeitura De boca da mata Pelos próximos quatro anos Feijó falou aqui Um monte de coisa Bacana Mas Todo mundo Conhece A política De boca da mata Do lado de cá Está o povo que trabalha Que realiza Que entrega E que é leal aos seus companheiros Do lado de lá Está a turma Que nunca trabalhou Nunca entregou E o que soube fazer É apunhalar pelas cortas E roubar O povo que trabalha Não foi uma vez só Não foi duas Não foram três Foram todas as oportunidades Que tiveram Para governar esse município Meteram a mão No dinheiro do povo De boca da mata E todo mundo sabe Boca da mata É uma comunidade pequena Aqui do lado de cá Nesse palanque aqui Só tem gente Que tem serviço prestado Só tem gente Que tem entregas Só tem gente Que gosta de gente E que faz com que Boca da mata Se desenvolva Será? Será que quem é De boca da mata Não sabe a diferença De boca da mata Antes de feijão E boca da mata Agora com o Bruno? Todo mundo sabe Inclusive os visitantes Quando vêm aqui Que tem O reconhecimento Que reconhecem Uma das maiores Administrações Do estado de Alagoas Que é a administração Feita por Bruno E por Sérgio Sérgio Todo mundo conhece Sérgio Quem lembra Do pai de Sérgio Homem que dedicou A vida a fazer o que? Ajudar o povo É esse Que está aqui do lado Sendo o nosso vice Todo mundo conhece Todo mundo sabe Que aqui é uma vida De dedicação Para melhorar a vida Das pessoas De boca da mata Aqui nunca teve Perseguição Safadeza Nunca teve Maltrato Pelo contrário Todo momento Que Gustavo e Bruno Tem É para trazer benefício Para o povo De boca da mata É essa discussão É essa discussão Que tem que se fazer Na política Principalmente Na política municipal Quem ajuda As pessoas Quem melhora A nossa vida E quem quer A prefeitura Apenas para enriquecer Todos vocês sabem Aí Feijó falou Que a outra candidata Vivia chorando Eu não entendi nada Cheguei aqui No ouvido do Sérgio Perguntei Que conversa é essa? Está chorando? Como é isso? Aí Sérgio Me explicou Mas eu vou dizer a vocês Porque está chorando Não está chorando Porque vai perder a eleição Não porque é claro Que vai perder a eleição É só olhar Para o povo De boca da mata É por isso Chora Porque tem medo De por uma obra Qualquer Chegar na prefeitura Porque se chegar Na prefeitura Ela vai ser obrigada A meter a mão Nos cofres públicos Para poder Lá completar O povo Que apoia ela Ela não quer Não Vai passar Por uma dificuldade Dessa Todos já estão Enrolados Todos Sem exceção Como é que pode Segundo O apoio do deputado federal Para que boca da mata Encontrar com a urna Quando tiver cara A cara com ela Vai votar no onze Para dizer assim Boca da mata Não quer gente safada Na prefeitura E o recado É lá É digitando o onze E apertando o verde Quando apertado o onze Vai estar dizendo assim Não quero gente safada Na prefeitura Eu quero o Bruno Porque o Bruno É trabalhador Bruno gosta das pessoas Bruno tem serviço E tem o que mostrar E quem faz Quem fez Fará Não tem como negar E sempre e sempre Eu quero pedir a vocês também Que ao escolher os vereadores Escolham os vereadores Que fazem parte do nosso grupo Um prefeito Para governar Para fazer entregas Precisa de uma câmara De vereador forte Do seu lado Que apoia os seus projetos É assim que o prefeito Entrega Boas coisas Para o seu povo Então no dia Seu de outubro Além de votar No onze Para confirmar A maior vitória De boca da mata Vamos escolher Os vereadores Que fazem parte Do meu grupo Me aproximando do fim Eu quero deixar Um abraço Um abraço A todos Que estão aqui Agradecer A mobilização A presença Se eu pudesse Eu queria pegar Na mão de todos Vocês E agradecer Pessoalmente Pelo carinho E pela política Que vocês fazem Boca da mata Mas sintam-se Abraçados E agradecidos Por mim E encerro As minhas palavras Pedindo que Deus Dê a gente Energia e saúde Para continuar Trabalhando Por boca da mata Por mais dez Vinte Trinta anos E lutar sempre Contra os traidores E dizer a vocês Nunca chegarão A prefeitura De boca da mata É onze Do dia Seu de outubro Contamos com vocês E vamos à vitória Muito obrigado Tchau 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 E aí